O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 15 litros de sabão Tixam Primavera com 250 ml de óleo e poucos ingredientes que eu tenho certeza que você tem na sua casa. Então, vem comigo conferir o passo a passo. Pra nossa receita, gente, aqui na minha bacia eu vou colocar 250 ml de óleo, eu estou usando um óleo livre de gordura, animal, pro meu sabão não ficar com baba, tá? E ele está morno. E agora eu vou acrescentar 250 ml de álcool, eu estou usando o etanol, você pode usar aí acima dos 70, quanto maior a porcentagem, melhor fica o seu sabão. Agora eu vou misturar bem até obter uma mistura bem homogênea. E isso aqui é muito importante, tá? Pro seu sabão ficar bom. Deixa eu colocar minha máscara aqui que eu esqueci. E essa receita, gente, eu me inspirei lá no canal da Cris Oliveira. Eu fiz umas modificações, mas a receita original é dela. E eu vou deixar o link do canal dela aqui, logo embaixo na descrição do vídeo. Se vocês não conhecem o canal da Cris, vocês vão lá, porque tem muitas receitas top, tá? Já misturei bem. Agora, gente, eu vou acrescentar, aqui eu tenho 50 gramas de soda diluída em 50 ml de água. Se você for usar soda líquida, você vai usar 100 ml. E a minha soda é a 98%. Eu vou misturar até formar aquela massinha, tá? Porque eu vou fazer em ponto de traço. Mas se você quiser fazer em ponto de vela, fica a critério. E aqui, ó, ele já começa a formar a massinha. E eu tenho que misturar até ela ficar bem sequinha, tá, gente? Igual uma farofa mesmo. Não pode deixar vestígio nenhum de álcool. Tem que ficar toda sequinha. E agora, eu já vou aproveitar e vou acrescentar, aqui, 200 gramas de sabão em pó. Estou usando esse ali, ó, o Tiksa. É o Primavera. Ele é muito perfumado. E eu ainda não fiz esse sabão. É a primeira vez que estou fazendo. Vamos testar pra ver como que ele fica, né? Aí, eu vou misturar ele bem aqui. Porque eu já deixei um litro de água fervendo pra acrescentar aqui. Já vou aproveitar e acrescentar aqui 100 ml de alvejante. Eu estou usando alvejante sem cloro. Se você não tiver alvejante, pode acrescentar água sanitária, tá? Não vai manchar suas roupas. E vai ajudar aqui a dissolver aqui um pouco. E ajuda a eliminar aquele cheiro de óleo aí que fica nas roupas. Aí, eu vou misturar bem. A minha água já está ali pra começar a colocar. E eu já começo a colocar a minha água fervendo. Eu vou colocando aos poucos. E vou misturando até que eu dissolvo todo esse sabão, tá, gente? Esses gruminhos aqui que é o nosso sabão. Tem que dissolver tudo por completo. Aqui, eu já estou colocando mais água. E vamos misturar bem. A água tem que estar bem quente, bem fervendo, pro seu sabão dissolver todo por completo. Pra depois ele não descer pro fundo da garrafa, tá? Agora, gente, já misturei bem. Já vou começar a acrescentar água em temperatura ambiente. Aqui, eu estou acrescentando 1 litro. E vou misturar bem. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Já venho com mais 1 litro. E vamos misturar bem. Olha que lindo que está ficando. Agora, eu acrescento mais 1 litro. E vamos misturar bem. E vou providenciar outra vasilha maior, tá, gente? Agora, meus amores, eu vou trocar de vasilha. Aqui, eu tenho 8 litros de água em temperatura ambiente. E vamos passar a nossa mistura pra cá. Gente, não esqueça de usar seus materiais de proteção. E faça em local arejado, tá? Vou lavar bem a minha vasilha aqui pra não desperdiçar nada. E agora, eu vou misturar bem. Agora, meus amores, aqui eu tenho 2 litros e meio de água. E vou acrescentar 6 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, gente, ele é bactericida, germicida, fungicida, ótimo pra limpeza, ótimo desengordurante. E ele vai balancear o pH do nosso sabão, que quando terminar vai estar prontinho pra você usar, tá? Então, mistura bem aí, até que ele dissolva pra gente colocar lá no nosso sabão. Aqui, eu já coloquei tudo, estou lavando a minha vasilha. Olha só como que já tá ficando, gente. Olha só. A consistência dele. E agora, eu vou misturar bem. E esse sabão, gente, é muito perfumado. Agora, eu vou acrescentar 500ml de detergente. Eu vou usar esse aqui, mas você pode usar aí a marca da sua preferência, desde que seja do mercado, pra potencializar o nosso sabão. Agora, já coloquei todo o meu detergente e vou misturar bem. E olha que bonito que está ficando o nosso sabão. Gente, eu estava acrescentando um corante aqui, pensei que estava filmando, mas não estava. Aí, eu vou colocar esse corante aqui e vamos ver se ele vai pegar a cor, né? Porque eu comprei esse corante que eu não gostei muito, não. Olha só como que tá bonito. Vou misturar bem aqui. Vou colocar mais um pouquinho esse corante aqui, ó. Agora, eu vou acrescentar mais 500ml de água pra fechar aqui com 15 litros, tá? Então, eu usei aqui o total de 14 litros e meio de água. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. E você vai colocar a quantidade de água aí que você achar necessário, né? Eu coloquei essa quantidade, mas não quer dizer que você tem que colocar essa quantidade de água, não. E olha só como que está o nosso sabão. Eu vou deixar ele descansando, gente, umas 24 horas e depois eu venho trazer o resultado pra vocês, tá? E aqui, gente, já está com 12 horas que o meu sabão tá descansando. Gente, eu coloquei mais um pouquinho de corante, mas foi uma outra cor e ele me deu esse tom aqui. E olha só que lindo que está. Ele não desceu pro fundo, não separou. E tá super perfumado. E aqui, ó, eu já coloquei nas minhas garrafas. Sobrou um pouquinho. Vamos fazer o teste aqui pra vocês verem como que esse sabão tá espumando. E ele tá muito perfumado. Aqui, ó, tô com esse paninho aqui que tá bem sujinho. E um sabão, gente, que já está com o pH regulado, tá? O pH dele tá 8, tá? Ó, perfeito. Deixa aberto aí 24 horas, depois pode engarrafar o seu sabão, pode usar, pode vender, pode doar. E olha o meu paninho aqui, ficou limpinho. Olha aqui pra vocês verem, ó. Claro que o foco da câmera, gente, é difícil, gente, focar aqui, ó. Mas olha o pano, como ficou limpinho. E esta é a nossa dica aí de economia de hoje. São 15 litros de sabão concentrado, perfumado. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça de deixar o joinha. Vocês estão esquecendo. Porque senão o YouTube não vai entender que vocês estão gostando. E não vai compartilhar o meu vídeo. Então, deixa o joinha. Se você não é inscrito, já se inscreve, você não vai pagar nada, tá? E se possível, compartilha aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com todo mundo. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.